Não vejo maiores problemas na recuperação da visão. Sim, e decorrido esses 60 dias é apresentado um plano que a Assembleia Geral dos Credores aprova ou não. É, a gente apresenta ao credor, né? Os credores que definem o plano. Naturalmente vai ser apresentado um ponto de partida para um debate, para uma discussão. Essa discussão vai ser feita com os credores, que vão dizer se aceitam ou se não aceitam determinados pontos. Nós temos ali, o principal são credores de garantia real. Então, o trabalhista é muito pequeno e uma boa parte também queira grafada. Mas, de um modo geral, acredito que é possível chegar a um bom consenso em pequeno prazo na questão da recuperação da visão. E na aprovação do plano, né? Que é o mais importante. Aproz a aprovação do plano, a gente entra numa fase de fiscalização. É o nosso papel. Como administrador, eu sou nomeado pelo juiz, eu exerço uma função de confiança do juiz para verificar a existência de qualquer tipo de benefício ou privilégio que a empresa possa fazer em relação a determinado credor. Porque todos são iguais. Mas a definição das ações das empresas nesse período de fiscalização é a do administrador? Não. A atividade cotidiana da empresa continua a mesma. Eu apenas fiscalizo os seus atos. A partir de agora, eu vou fiscalizar pagamentos, fiscalizar essa relação de credor, porque a empresa vai fornecer, em alguns dias daqui, a relação de credores. E essa relação de credores implica na impugnação por parte do credor aceitando ou não o crédito. E essa primeira decisão administrativa, ela é feita pelo administrador. A avaliação administrativa é feita pelo administrador. Mas a elaboração do plano tem sua participação? Não, não. Não tem. Eles que vão dizer, por exemplo, o ativo que eles vão disponibilizar para obter recursos. Isso faz parte do plano de reparação. Isso é a empresa. Não tem nada a ver com o administrador. Ela tem uma consultoria financeira do Estado de São Paulo. Inclusive, nós estamos vindo essa semana a São Paulo conversar com a consultoria para trazer para o mundo real os aspectos formais do trabalho. Está entendendo? Então, essas questões todas são formatadas pela consultoria. Eu acredito que uma empresa que tem um ativo muito grande, inclusive tem apartamentos. Uma das empresas do grupo, também está a recuperação, que é a WWR. Ela também deve estar nesse pacote de fornecer ativos para flexibilizar e possibilitar a negociação com os credores. Eu queria que o senhor explicasse para nós o momento ideal para pedir uma recuperação. Nós vimos agora, no decorrer de 2016, muitas empresas regionais entrarem em parafuso, mas algumas perderam o time, perderam o tempo necessário para um pedido de recuperação e continuam enfrentando dificuldades. Como é que funciona esse caminho? Mauro, a verdade é que não existe um momento. A gente não tem como dizer um momento ideal. Isso quem pode dizer mais é o empresário. A gente que está do outro lado do muro, que a gente percebe que algumas situações fogem, fica em uma situação irrecuperável. O que acontece? Quando acaba tendo um problema de fluxo de classe. A CEPA é um exemplo disso. A CEPA encontrou um problema, começou a rolar dinheiro, em determinado momento um dos bancos parou de financiá-la e ela, no prazo de 72 horas, progressou a recuperação judicial. Então, o que a gente vê realmente é uma certa ciranda financeira por parte da empresa e quando este banco, essa entidade financeira, quebra esse circuito, ela fica realmente desarmada, o que possibilita, inclusive, a recuperação judicial. Então, eu vejo que cada caso é um caso, não dá para dizer por categoria, mas a visão foi no bom momento. Ela é completamente do certo da sua recuperação. Como eu falei, pelas condições que eu colocou anteriormente, é uma pessoa muito séria, é uma empresa muito, com muito lastro. Então, eu não vejo problema, mas fica difícil dizer qual o momento que vai ser da recuperação. E no momento em que está nesse processo de recuperação judicial, a empresa não pode ser protestada, não pode ter nenhum tipo de pressão. A justiça não ampara nenhum outro tipo de pressão. Ela está blindada pelos próximos seis meses de execuções, né? E a suspensão das execuções. Então, ela tem um fôlego efetivo para tratar de sua dívida. Também não paga nada nesse período. Não paga retroativo, o que está no plano. O corrente, o mensal, começa a pagar. A justiça dá esse beneplástico, exclusivamente, aquele valor que ela indica... Naquele dia da aprovação, da catação do pedido... Para trás. Para trás. É o time que ela tem. A partir daí, é o grande desafio exatamente esse. Que muitas das vezes você não tem capital de giro para fazer essa circulação. Está entendendo? Mas ela blinda por seis meses, pelo menos, essa situação. Isso já é uma ajuda substancial. Qual é o índice de êxito das empresas em recuperação? Tem o... Tem, tem. É muito pequeno. Não chega a 10%. 10% conseguem se recuperar? Conseguem se recuperar. Quer dizer que 90% não tem jeito, vão para a falência. É, exatamente pela própria situação de não ter capital de giro, de não ter condições de se mobilizar. E nessa situação não consegue nem financiamento, não consegue... Não, não consegue financiamento. O crédito fica muito difícil, até porque você tem uma... Em recuperação, todos os bancos, todos os sistemas financeiros fecham. Então, você realmente não tem possibilidade de conseguir nada especial. O que existe muitas das vezes, o que aconteceu na Celpa, é que nós encontramos um investidor com capacidade e interesse de comprar a Celpa, que foi o grupo, à época, equatorial. Então, realmente, se não houvesse a possibilidade de fazer esse tipo de negócio, a Celpa realmente não teria recuperado. Mas é uma concessionária, é uma empresa hoje extremamente lucrativa. E, no caso da visão, por ter ativos? Hoje, a visão tem um viés diferente. Ela tem ativo. Muito alto, superior, inclusive, ao valor da operação. Então, o que já sinaliza o êxito da operação. Não, a gente não pode garantir o êxito, mas eu acho que as condições estão formadas para que termos uma possibilidade de recuperar definitivamente a visão. Eu, inclusive, vejo com muito bons olhos. A função do administrador judicial demanda, nesses dois anos, apenas, de acompanhamento. Depois ele se retira. Depois retira. Demanda dois anos de fiscalização, até o encerramento. Não tem um prazo de dois anos. Embora ela estabeleça dois anos, são poucas as recuperações que se encerrem em dois anos. A maioria pede prorrogação? Não. Fiquei determinado. Essa é a realidade, Mauro. E o administrador é o representante do juiz dentro da empresa? Do juiz da empresa. Eu faço a interlocução. E faz um relatório, se reporta ao juiz? No caso, eu sou obrigado, a partir desse momento, a apresentar relações mensais à empresa. Eu tenho uma assessoria de contabilidade que vai adentrar na empresa para verificar a situação toda. Aprovado o plano, eu fiscalizo o plano e a empresa. Eu fiscalizo se está sendo cumprido o plano. E demandado os dois anos, se retira o administrador e deixa por conta dos credores a fiscalização, do cumprimento do plano. Não é mesmo os credores fiscalizarem. Em caso de inadimplência da empresa recuperanda, os credores têm essa possibilidade de executar aquele título, que é o plano de recuperação, ou mesmo pedir a quebra da empresa. O que, inclusive, é mais comum que ninguém quer. Que no decorrer, o próprio credor pede a falência da empresa. Pode quebrar. E aí, encerra o... Não, não. Via de regra, a recuperanda paga. Não deixa chegar no litígio. O que pode dar uma dificuldade, mas via de regra, chega. É uma forma de pressão do credor no momento da... De um pequeno atraso, de um deslize. É na CELPA, graças a Deus, não teve nenhum problema. Está entendendo? É uma recuperação realmente vitoriosa. Então, o plano é um documento pago, é devo, não nego, pago na medida que puder. Do que está acertado. Porque quem vai aprovar o plano são os credores. E os credores não são obrigados a aprovar o plano. Existem casos que você não aprova o plano, se a empresa vai para a falência. Que um credor não aprova e para o plano todo. Não, não é um credor não aprova. Por categoria de credores. Nós temos trabalhistas, garantia real e criografares. E é uma assembleia geral. Porque cada segmento vota. Está entendendo? Então, de um modo geral, a votação na proporcionalidade, se você não tiver votação, se a assembleia, pelas suas categorias, rejeitarem o plano, você está a um passo da quebra da empresa. Tomauro, vamos torcer para que a gente chegue a um bom denominador, empresas tradicionais e que nós precisamos desses empreendedores e geradores de emprego e renda. Muito obrigado, Mauro, pela atenção, pela gentileza do convite. E obrigado pelas suas informações. Obrigado. Logo depois do intervalo, vamos falar sobre Marinha Mercante. Está aqui conosco a diretora-geral do Fundo de Marinha Mercante, Laira Gonçalves. Eu volto já.